Oi, oi, seu perguinho! Oi, Flash! Ai, seu celular tá tocando! É o monstrinho! Nossa, ele ainda tá no seu pé! Ele tá, ele quer namorar comigo! Ai, nem aceita, viu, tia? Não vou aceitar, já dei um pé na bunda nele e ele ainda tá atrás de mim! Você acredita nisso, Flashzinho? Nossa, eu não acredito! Quanta coisa que esse povo fica fazendo! Esse povo é muito bobo! Ele é muito bobo! Muito, 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 muito! Então tá bom, mas não tem nada pra fazer mais nesse porquinho, já tá enjoado! Quebrei o balanço! Tá saturado já, essa coisa! Eu quebrei o balanço, filho! Nossa, a única coisa que tinha de legal ainda no porquinho era o balancinho! E agora? Agora! Agora! Deu uma ferradinha! Ai, ferrou gostoso! Ai, eu vou pegar outro, vou pegar outro pra nós! Tá bom, então pega aí pra nós! Você trouxe no bolso! Aham! Meu bolso, ele é grande! Ah, entendi! Então, enquanto isso eu vou ficar sentado aqui esperando você pegar no bolso! Ah, que horror! Vai, 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 vai! Vou carregar o seu, vou carregar o seu! E aí, que maravilhosos! Muitos! Para os três! Para você! Ah! 1, 2, 3 Eu sei dirigir de carro Vai, 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 vai Cuidado que vai bater Flashzinho Você não sabe dirigir? Não sei Liga pro monstrinho, ele sabe Olha o dele Vou ligar pro monstrinho Você tem o número dele? Tem, tem, pega aí É que eu não tenho, eu precisava notar no meu celular Ah não, melhor não Tadinho, tadinho dele Ah, tá bom Ah, mas faz o seguinte então Eu queria o nome dele, passa aqui pra mim Monstrinho da Silva Queiros Aqui ó O número dele, escreve aí Escreve aqui Entendi, é que você não quer falar Pra ninguém ouvir, né É, ninguém pode ouvir o número do monstro Pega aí Vou chamar ele de cachorro Beleza, beleza Vou chamar ele de motorista Eu vou no seu Jão, rapidinho, tá Beleza, vai lá, rapidinho Então vai lá, vai lá, vai lá Pode ser demorar porque eu dormi, tá Aonde você vai? No seu Jão Ah, então tá, vai lá Eu não posso dormir Oi, seu Jão, tudo bom? Ah, tudo bem Ah Eu vou pegar aqui umas coisinhas, tá? Mas hoje eu só tenho 5 reais Tua vontade, estamos em promoção Tem um novo doce chamado sebo de galinha Ah, deve ser esse ovo, tenho certeza Ah, é muito saboroso, tem gosto de sebo Fiquei uma torta de maçã, dá quanto? Torta de maçã, 2 reais Tem torta de chocolate, você não quer? Ah não, chá de maçã, chá, obrigado, tchau Tchau Você voltou o dinheiro pra mim Aí, tá Deixa eu olhar para a Super Gil que eu comprei uma torta de maçã pra nós comer Super Gil Super Gil, eu disse que era rapidinho Oi Ah, eu tava dormindo pensando Olha o que eu comprei Nossa, foi rapidinho, hein Ó Vou o quê? Vou lá comer, vamos lá comer, nós precisamos cortar ela e tal Vamos lá, esse aqui é na minha casa Ah, pode ser, mas primeiro eu tinha que passar na minha Vamos lá então É mais pra frente aqui, óbvio Ai, 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 ai Tô com vontade de dormir Ih, rapaz Também Se eu dormir, eu durmo rapidinho Se eu deitar, eu durmo rapidinho Nossa, nem fora, se eu dormir agora, eu acordo só amanhã Ah não, meu sono é rapidinho Ah, eu não Oi, você vai sair domingo? Vou, 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 vou Você vai aonde domingo? Eu não sei, eu acho que eu vou dar uma dormida Ai, entendi Qual é, qual é, esses loucos da cabeça aí, vândalos Essa casa aqui, flechzinho? Licença Não, toda Se não tiver ninguém no quarto, peraí, deixa eu ver se não tem ninguém em casa Não, não tem Ninguém não Só pensei digitar aqui as coisas que aconteceu Digitei, vou digitar tudo, Barry Allen Tá Pronto, digitei agora, nós podemos ir embora Aonde você quer ir, Barry Allen? Deixa eu ver Tá, pode fazer isso Vamos chegar Aqui, ó Não, não quer não Tô aqui na porta já te esperando Nossa Supergirl Ô, louco, meu Ai, eu tô muito podre Nossa, ela vai enfeitar a minha casa, doido Dá nada, dá nada Gostoso A Supergirl deve morar numa mansão, rapaz Ela é toda patricinha Oi, Supergirl Onde você é você? Oi Vamos lá pra essa casa Onde que é esse porco? Vamos lá Não sei onde é Eu comprei ela esses dias Eu comprei ontem Eu comprei ontem Gostou? Gostei Supergirl Vai na frente Vai na frente Vai, entra aí Entra aí, entra aí Pra você ver Vai que dá Ah, que bonito A casa Eu vou colocar aqui a torta Pra nós comer Coloca aí Não liga não Às vezes aparece rato aí no chão Tá tudo Ah, então eu vou comer rápido É, né Porque eu tô com fome Rapidinho Comer rapidinho Rapidinho, vai Ah, torta de maçã Que gostoso É, comei rapidinho Rapidinho Agora, eu vou comer agora Era pra cortar Supergirl Mas tudo bem Era pra cortar Ih, rapaz Ih, agora já foi Não, calma Já era Morre não Rapidinho Não acaba Ah, ela tá vermelha É, massa Ah, não sabia Achei que era sangue Ah, entendi É, gostou da minha casa, Flachíssimo? Gostei Ô, Supergirl Você quer ir É É Pegar um lanche Pegar um lanche? É Vamos olhar Vem cá Me segue Você tem que aprender Ah, Flachizinho Oi Como é que você quiser posar em casa Você pode posar a qualquer hora, viu Tá bom É que eu Me caça Isso, caça Ah, entendi Ó, entendeu É que hoje Eu acho que daria certo Eu dormir lá Dá Então vamos lá É, sabe por quê? Porque meus pais não estão em casa Entendeu Ah, que legal Dá pra fazer uma festa, então Ah, festa eu não sei, né Porque isso faz muita bagunça, sabe Não tô afim de De coisa não Querer fazer uma coisa mais rapidinho Ah, então dorme na minha casa agora Então Olha ali, ó Ali tá os preços ali, ó Dos BBQ Vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver Você quer BBQ bife BBQ porco BBQ salada BBQ water BBQ... Eu quero uma soda, tio Tá, ó Vou pegar Olha os seus preços Ih, moioi Agora Ferrou o pé de frango Vou fazer o seguinte Você vai lá Pega Ah não, peraí Acho que eu tenho dinheiro Tem dinheiro aqui, ó Ah, entendi Vai lá Vai lá no fundo Pegar A comida Aonde? Aonde? Lá, ó Naquela parte Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Aonde que recebe a comida aqui? Não sei É, por algum lugar O que que você pediu? O que que você pediu? Um BBQ bife e uma soda Bife e uma soda? É E uma soda, né É E uma... Ai! Ai! Aqui, ó Vambora O bife que você pediu, né Eita, periga E a soda Entendi Vai, vambora agora Vai, vambora Vamo, vamo, vamo E o véio não falou nada Onde a gente vai? Você que... Ai, tchau, tchau Eu vou te sempre Mas nem pagou o cara Ele tá falando Não É, o cara nem percebeu Pô, tem uma cruz aqui ou não Olha aqui Outra Aham, tô com medo Eita, pega Tem um bicho voando ali Olha lá Tô com medo Ali Sota, nós Vamo embora Vamo embora É o espírito Eu vou-me embora Ai, eu vou dormir na sua casa Onde está, Super Gil? Pode ser, pode ser Rapidinho Porque eu não quero dormir sozinho, não Pode ser agora Pode ser agora Ah, tô com medo Vamo lá, vamo lá Eu vou dormir na sua casa Não, não precisa ficar com medo não É tranquilo Ai, eu tô com medo O espírito atrás de nós Ai, ai Não, não vai morrer não Não, não vai morrer não Vou dormir aqui Tô chegando, tô chegando